Pessoal, segundo vídeo do dia, eu vi uma notícia que foi até ontem que aconteceu, mas estou só falando agora, aproveitar o insight, que vários sites piratas, onde você baixa as coisas, foram derrubados no Brasil. Houve uma operação em nove estados para derrubar esses sites e tal, porque não pode e tal. Porém, algumas pessoas estão dizendo assim, ah, mas hoje é tão barato você assinar uma Netflix, uma Amazon Prime, até uma tenda Disney, HBO, pra que baixar pirata e tal. O negócio é o seguinte, e isso vale tanto para plataforma de streaming, para jogos também, né, aquelas negócios de Steam, Epic Games e tal, entre outras plataformas digitais, como também para livros também. Às vezes, determinadas coisas você não encontra por meios oficiais. Algumas semanas atrás eu falei da decisão da EA Games, né, de tirar alguns títulos do Need for Speed de lojas digitais, como Need for Speed Carbon, Need for Speed Shift 2, Undercover, entre outros. O que que acontece? Foi retirada a possibilidade de você comprar por meio ilegal. Logo, se você quer aquele determinado jogo, você vai fazer como? Baixar insights não oficiais. Mesma coisa, tem séries de filmes e animes que você não encontra nessas plataformas de streaming. Ou eles tiram um catálogo, ou nunca foi pro catálogo. E você que assiste aquilo, você vai falar pra quê? Sendo que, às vezes, o próprio YouTube também derruba. Você vai apelar pra quê? Pra esses sites. Esse é o fato. Por exemplo, ano passado, eu que vi o Yu Yuakisho, eu baixei Pirata, baixei no Torrent. E eu não achava em nenhuma plataforma de streaming. Nenhuma tinha. Hoje parece que tem na Netflix. Mas eu queria assistir... Beleza, não tinha. Apelei pra pirataria. Eu tô vendo o Yu Yuakisho no Amazon Prime. Onde dizem que é muito cortado, muito censurado. Aí eu vou querer assistir o... Sei lá, mais fiel à obra, né? Que seria legendado em japonês. Vou ter que ver em meios não oficiais. Parece que tem uma plataforma de streaming só pra anime, mas... Entre todas essas plataformas de filmes e séries, esbarra numa coisa que muitos brasileiros não têm. Que é cartão de crédito. Nem todo brasileiro tem cartão de crédito. Muitos brasileiros nem em banco tem. Eu tenho um conhecido meu, amigo meu, que ele perdeu uma oportunidade de trabalhar numa parada. Que ele nunca criou uma conta em banco. Ele tem mais ou menos a idade que eu. Ele nunca teve conta em banco. Aí, tipo assim... Tá, imagina o cartão de crédito. Tem que ver por meios não oficiais. E é foda, mas a parada é que... Esse site, tipo, de pirataria, por mais que seja uma coisa errada, malvada... Porque tá roubando tal da propriedade intelectual... Mas eles são repositórios. Muita coisa que essas plataformas não querem mais oferecer... Como os próprios jogos antigos. Jogos de consoles. Que tem a parada de emulação. Você não encontra por meios oficiais. Se você quiser, por exemplo, jogar um jogo que só sair pra crer console... Você não consegue mais adquirir o console. Imagine um jogo físico, um jogo original. A pirataria e pra emulação. Porque é a única forma de você preservar aquilo. Entendeu? Livros em PDF. Nem toda publicação você vai achar por meios oficiais. PDF. Leitura digital. Embora, claro, eu prefiro livro físico. Inclusive, estou lendo em 1984. Pelo livro físico. Já li até a página 200. Assim, vou continuar lendo. Pra mim é melhor. Porque eu sou meio cegueta também. Eu não gosto de ficar lendo pelo computador. Ele me cansa a vista. Mas nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o livro. E eu acho que, pelo menos na minha opinião. O conhecimento tem que ser passado pra frente. Claro, sem sacanear o autor. Mas é complicado. O autor já morreu, né? Mas enfim, quem tem os direitos da obra? Mas é isso. Então é foda. Porque as pessoas não se atentam a essas coisas. Da realidade brasileira. Claro que hoje a pirataria não tem tanta aquela força que nem tinha. Por exemplo, a pessoa comprava uma ruma de DVD pirata. Aqueles filmes que às vezes não funcionavam. Os jogos prestesados pra Playstation. Mas ainda tem aquelas pessoas que não tem aquela condição de adquirir produtos originais. Eu tenho jogos no Steam. Assim. Mas eu não fico tacando pedra aqui embaixo do jogo pirata. Baixa quem quer. Conta em risco. Entendeu? Conta em risco, por exemplo, de ter esses sites derrubados. Parece que... Ou algum outro problema que você possa vir a ter. Baixando em sites que não confiados. Muitos desses sites, quando você ia baixar alguma coisa. Tinha negócio de propaganda. De ser reelecionado pra outro site. Pra existir uma propaganda. Forçação de barra. Então já era uma coisa chata. Entendeu? Mas é conta em risco do próprio usuário. Parece que na Alemanha. Desrastrava o IP de quem baixava as coisas. E a empresa não dava uma multa, né? A pessoa era processada porque baixou aquele filme. Claro que as leis dos Estados Unidos são muito difíceis. Dos Estados Unidos e da Europa são muito diferentes do Brasil. Por exemplo. Aqui no Brasil é crime quem pirateia. Mas quem baixa, quem consome a pirataria. Ela não é penalizada. Outra parada também. Que antigamente. Não existia Spotify. Não existia Deezer, né? Os aplicativos de música. O pessoal ouvia música no MP3 no celularzinho como? Piratinha, né? Ninguém convertia um conteúdo de CD Wave. Que era formato Wave. Não era formato MP3. Formato MP3 é formato de compressão. Pois é, né? Olha a hipocrisia, né? Dessa gente. Mas ouvia música no MP3. Baixada pelo Casa. Pelo Emule. Entendeu? É a galera que hoje tá frescando. Mas porra. Eu achava pelo Casa. Pelo Emule. Entre outros. P2P, né? Aí agora tá achando legal. Derrubaram. Negóis de torrent. O Pirate B caiu de novo. Acho que aqui no Brasil. Acho que tá fora. Pois é. Até uma conhecida minha tá reclamando aqui. Não. Que tal. Que é repositório. Isso e o que. É foda. Por um lado eu sei que pirataria é foda. Mas por outro lado eu sei que os meios oficiais não se proporcionam ter justamente aquela coisa. Pra quem já é acostumado com emulação. Se tem eles dessa exceção sabe do que eu tô falando. Mas enfim é isso, né? Só comentando aqui essa situação. Que é foda. Mas é a minha opinião sobre isso. Então eu fico por aqui. E até mais.